E aí Nossa, tá muito claro E aí Que susto, velho Ele chama-se um mito, chama-se um mito Esse é seu filho Porra, que bagulho chato, velho Dá um susto da porra isso Caraca E aí Pessoal, Infestation de volta ao canal Ah Ele te viu? Eu te viu Eu não Eu te viu Ah tá Que louco, né, velho, esse cara Coitado É seu novato Vamo É gravando aqui Olha aí Quisera matar ele Aí, ó, ele viu o nóis Aí, ó, só dá soco nisso Vamos lá Vamo socar ele Taca Co... 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 Hahahaha Hahahaha Coitado do cara, velho E aí, tava de medo, hein, velho E aí, tu pode pegar Quero... Ah, oxe, o cara tava de... Lanterna, fi Que é uma melee boa Melhor do que o soco Pega aí, que eu já tô de naigã Isso aí, pô, noventa quantos Tô trampando agora É... Você é louco? Pra usar a máquina E aí eu vou me achar... Sei lá Não, mas aí... Mas aí... Morreu, luca? Tem outro, cuidado Tem outro, tem outro Tem outro, tem mais dois Ai, que Deus Não bota a cara Eles tão na floresta Eles tão na floresta Pessoal te chama de hack aí, bolete? Que? Pessoal te chama de hack aí? Às vezes Hoje eu acho que não te chamaram hoje Você é mitrão aí ou você é mais ou menos? Não Antes a gente mitava agora, a gente parou de jogar É... Cai uma pouca Ai, véi Ô, 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 ovalete Antes de entrar os caras Eu tô aqui no... Na cerquinha de madeira aqui, ó Tá, vou dar a volta Aí também tem... Tem um prédio também, lá em cima Ih, aí fudeu, bai é Eu te passo aqui, tem nega atrás de mim Está aí que eles estão na cerquinha? Não tô vendo não Não, deixa... Deixa eu lado aqui, deixa eu lado Por dentro do prédio Ó, tem cara atrás do mercadinho Pera, não bota a cara Tô vendo eles não Não, vem aqui Batei um Boa Tem cara atrás do mercadinho lá User left your channel Falta minha Scar Eu preciso antes de 100 metros Putanaga Vou pegar e deslugar ou não Melhor O cara tá mirando O seu loot? Tá não, pô Onde que ele tá? Atrás do mercadinho Mas ele não vai me matar, relaxa Só se tiver de snipe É, tem um criante cara ali embaixo É muito cara aqui ali, tá louco Não, não vai, não vai, não vai Peguei, peguei Nossa, eu preciso deslocar, vai Tem uns três caras ali, velho É um mini tecano É, tem um atrás do mercadinho E um atrás da árvore ali Tem Tô atirando de outro lugar agora Oi Já tá no... Você ganhou o seu GC? Uh Matei um pouco Nossa Cabal Tô atirando de outro lugar agora 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 Tô atirando de outro lugar agora